E depois de mais de três anos de obras, a estação de tratamento de esgoto de Catanduva finalmente foi concluída. A unidade vai evitar que 130 toneladas de resíduos sejam depositados todos os meses no Rio São Domingos. A estação de tratamento de esgoto de Catanduva tem capacidade para atender cerca de 180 mil habitantes durante 25 anos. Em uma área de 8 alqueires, a estação vai tratar 450 litros de esgoto por segundo. Deixando de depositar 130 toneladas de resíduos por mês no Rio São Domingos. Benefício para uma população de mais de 1 milhão e 200 mil pessoas. Já que o rio pertence a Bacia do Turvo Grande, com 64 municípios. Eu acho que é uma mudança de qualidade. Catanduva é uma cidade de 120 mil habitantes, uma cidade importante. Era a cidade que mais poluía na Bacia do Turvo Grande. Várias autoridades compareceram à solenidade de inauguração da Lagoa de Tratamento. Vereadores, ex-prefeitos de Catanduva, prefeitos de cidades vizinhas, deputados e o ministro das cidades, Gilberto Kassab. A obra, que custou cerca de 24 milhões de reais, foi feita com recursos do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal. Esse tratamento que existe no esgoto a partir de hoje, dará à cidade de Catanduva a oportunidade de tratar 100% do seu esgoto. Trará qualidade de vida às pessoas que aqui moram e mais do que isso, aos munícipes dos 66 municípios que estão ao longo do rio São Domingos, que passará agora a contar com a água tratada. A estação de tratamento de esgoto é um divisor de águas para toda a bacia do Turvo Grande, que terá uma queda de carga orgânica remanescente de 50%. A água vai ser devolvida ao rio com 80% de pureza. A exigência da CETESB é para que o São Domingos chegue a Catanduva, passe pela cidade, receba todo o esgoto tratado e saia dela como entrou. Limpo, principalmente em relação ao nível de oxigênio da água. Medições já são realizadas de forma periódica no local. O processo de despoluição já começou e o rio teve uma pequena recuperação de suas características originais. Elas mostraram algumas recuperações, principalmente do nível de oxigênio da água. Historicamente o valor era 1,5 de oxigênio por litro e hoje a gente está encontrando próximo de 6 miligramas de oxigênio por litro. A cidade espera agora melhorar sua colocação no ranking do selo município verde-azul, já que até agora a melhor posição que Catanduva conquistou foi a 185, muito abaixo das expectativas da população. Com essas medidas mais importantes, com todas as outras medidas no meio ambiente, essa obra será de grande peso para nós termos uma posição muito melhor na classificação do município verde-azul.